Estou escrevendo meu TCC com base e referência em outro. Tenho medo de cair no plágio. O que que eu faço? Muito bem. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você tem dúvidas sobre como fazer o seu TCC, você chegou ao canal certo. Aliás, se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Os nossos canais do TCC Agora Vai e do professor Ivan Claudio Guedes estão à sua inteira disposição. E vamos para mais uma dúvida, porque essa dúvida muito provavelmente também é a sua dúvida. E se você tiver perguntas, deixe aí nos comentários. Vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. E por favor, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante para nós sabermos que estamos lhe ajudando. Estou escrevendo meu TCC com base e referência em outro. Tenho medo de cair no plágio. O que que eu faço? Muito bem. O outro TCC que está norteando, que está trazendo o seu trabalho, ele vai funcionar como um livro. Ah, ele é um livro, ele é uma referência do seu trabalho. Ele é mais uma referência do seu trabalho. Pode ser que você tenha despertado o interesse, pode ser que você tenha despertado o desejo de pesquisar, de se aprofundar nas pesquisas, a partir da heitura desse TCC. E aí realmente ele vai acabar sendo um fio condutor, porque a estrutura dele vai ser muito semelhante. Porém, eu preciso lembrar o seguinte. Vamos supor que esse TCC, que é o seu TCC base, ele tenha sido publicado em 2020 ou 2019. Nós estamos em 2021. Então, o que de novo apareceu depois desse TCC? O que de novo apareceu na literatura? O que nós temos que nós podemos aprofundar na discussão? De repente, uma análise que foi meio dúbia, e você pode retrabalhar essa análise, atualização, que eu já falei da atualização. Então, não tem problema nenhum você usar o outro TCC como parte da fundamentação teórica. Mas lembre-se, ele é parte da fundamentação teórica. Você não vai copiar a fundamentação teórica daquela outra pessoa e transcrever para o seu TCC, porque aí sim você vai cair no plágio. Para você não cair no plágio, você vai trazer todas as citações corretamente. Então, por exemplo, este trabalho teve início com base nas pesquisas realizadas por fulano, ciclano, beltrano. Então, eu estou falando do TCC. Naquele trabalho, os autores pesquisaram sobre isso, discutiram sobre isso, deixaram algumas lacunas. Então, a ideia é que todo o trabalho científico, um trabalho de TCC, um trabalho científico, ele nunca é conclusivo. Ele nunca é conclusivo porque essa é a graça da ciência. A ciência se renova. As pesquisas servem para isso, por isso que ela não é um conhecimento pronto, fixo, acabado, imutável. Muito pelo contrário. Uma pesquisa vem para corroborar ou confrontar a outra. Então, você pode usar a outra, o outro TCC, mas sempre faça a citação corretamente. Procure atualizar com pesquisas mais atuais, depois da publicação daquele trabalho. Na hora de escrever, opte pelas citações indiretas, construa as paráfrases, vai explicando, vai explicando para o seu leitor como que o outro fez a pesquisa e aí vai trazendo os outros autores e coloque a sua marca. Então, qual é a sua marca? Qual é a sua contribuição diante do TCC que você leu, diante do TCC que norteou o seu trabalho? E aí, sem dúvida, você não vai cair no plágio nenhum. Se você precisar de leitura, se você precisar de orientação, dúvidas pelo WhatsApp, chamada de vídeo, então acesse tccagoravai.com.br. Professor Fábio e eu, sem dúvida, teremos o maior prazer em orientar o seu trabalho. Professor Fábio e eu, sem dúvida, teremos o maior prazer em orientar o seu trabalho.